Na beira do mar, o capoeira mandou me chamar Eu vim em Malpoco, na beira do mar, o capoeira mandou me chamar Eu vim em Malpoco, na beira do mar, o capoeira mandou me chamar Eu vim em Malpoco, na beira do mar, o capoeira mandou me chamar Eu vim em Malpoco, na beira do mar, o capoeira mandou me chamar Eu vim em Malpoco, na beira do mar, o capoeira mandou me chamar Eu vim em Malpoco, na beira do mar, o capoeira mandou me chamar Eu vim em Malpoco, na beira do mar, o capoeira mandou me chamar Eu vim em Malpoco, na beira do mar, o capoeira mandou me chamar Tchau, tchau, tchau.